Boas-vindas ao TMZ. Liberando munição aqui. Tem uma caixa de munição aliada aqui. Tem uma caixa de blindagem aliada aqui. Bolsa pra blindagem aqui. Foi mal. Era uma bola de pelo. Ultra-1. A ameaça inimiga na A.O. é moderada. Tô vendo o movimento. Indo pra lá. Tem um movimento. Eu sei o que é o movimento. Eu sei o que é o movimento. A ameaça inimiga na A.O. é moderada. Jogando granada de fumaça. Outra-1 encarregada aqui. O inimigo ativo. Semtex lançada. Outra-1 encarregada aqui. Mostra um alvo fortemente armado carregando uma caixa de armas. A localização tá no seu mapa atrás. Jogando semtex. Quem tá atirando não gosta de matar. São um aliado caído. A coisa vai ficar feia. Alguém. Vem ali. Relaxa. Você aguenta. Você tem reflexo de gato. Anti-inimigo ativo. Tô indo pra lá. Pode que tenha atividade na cidade. Saia. Tiro na cabeça espetacular. Acho que eles não gostam de gato. Descobre. Enfim. Tiro na cabeça. Tiro na cabeça. Tiro na cabeça. Pai. Tiro na cabeça. Tiro na cabeça. aliada aqui. Tiro na cabeça. É a última vida deles. Pausa pra tomar água e recarregar. Outra luz carregada falando. Vante ativo. Torre Vante marcada. Indo pra bássaro. Distração marcada. Outra luz. Outra luz. É moderada perto de um preço. Outra luz. Tem reforços inimigos chegando. Seu corpo é muito gasto LED. Que caralho. Vamos derrubados. Me ajuda. A movimentação pode cancelar. Os inimigos mobilizaram o drone bomba. Eu tô bem. Essa blindagem não protege contra a fome. Clarão chegando. Estão atirando aqui. Oh, cacete. Essa sua milha é uma merda. Armando mila. Jogando o Zeptex. Arremente. Não precisa de funcionão. Agora eu só... Caiu. Acheu. Outra U. Motos abertos. Segura tudo o que tiver aí. Valeu. Outra U. Deposita dinheiro no ponto de entrega para acelerar sua recuperação de armas. Auto-reanimação. Tem movimentação nessa área. Encarregado para a Ultra-1. Vanti, ativo na sua área. Tô indo pra lá. Não foi pra isso que eu vim. Não! Vou sair daqui e procurar uma caixa de papelão. Auto-reanimação aqui. Atenção, ele coloca o ataque de limpa. Essa blindagem te deixa espetacular. Valeu. Tô indo pra lá. Torre vante marcada. Kit de auto-reanimação aqui. Ultra-1. A ameaça inimiga na AO é moderada. Tiro na cabeça espetacular. Ultra-1. Atenção. A ameaça inimiga é grande na AO. Se prepara. Hum, essa munição é saborosa. Torre vante marcada. Ultra-1 carregado aqui. Vanti ativado. Ultra-1. Combustivo do vante acabando. RPB. Torre vante marcada. Torre vante marcada. Tático lançado. Ainda mais longe da próxima vez. Ultra-1 carregado para mim. Essa blindagem não protege contra a fome. Suprimentos aqui. Tiro na cabeça. A gravidade tá aumentando aí por perto. Fica de olho. Forte e marcado. De volta na brincadeira. Indo pra lá. Ultra-1. A ameaça inimiga é moderada perto de você. É melhor que seja petisco. Tô com fome. Tô vendo, tô vi... Cancela isso. Jogando o Semtex. Tô com fome. Tô levando o tiro. Atividade, pode cancelar. Usei o marido de passar. Atenção, focada em ultra-1. 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 Ultra-1 encarregado aqui. Bande voltando pra base. Liberando o munição. Tem uma caixa de munição aliada aqui. Melhoria de campo usada. Seu corpo é muito gatilético. Samtex chegando! Sentinela mobilizada. Essa militar te deixa espetacular. Estão avançados! Ultra-1, atenção. Vamos voltar ao trabalho. Alvo avistado! Eu sei que você é forte. Você vai viver. Esses aí gostam de gatos, certeza. O operador esparcou você como ovo de um contra. Os esquadrões inimigos estão diante. Tem erva-gadeira pra mim aí? Autorreanimação aqui. Estão atirando em mim! Outra-1 tem reportos inimigos chegando. 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 E precisa de reanimação. Solicita dando apoio ao outro. Ataque aéreo de polícia inimigo. Cuidado! Aqui é Lão, bom 3-1. Alvo avistado. Ataque a caminho. Acessou em cheio. Outra-1 tem reportos inimigos chegando. 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 Arma personalizada aqui Foi mal, era uma bola de fio Eu nem precisava de você Arma personalizada aqui Eu sempre caio sobre minhas patas Arma personalizada aqui Outra honra, a atividade está aumentando na sua área Se prepara Liberando munição aqui Tem uma caixa de munição aliada aqui Marcando em pataria aqui Estou levando sim Movimenta forças especiais inimigas na minha mão Ultra 1, atenção A ameaça inimiga é grande na AO Outra 1, tem reforços inimigos chegando Cuidado Outra 1, atenção Comandante 5, está no seu lugar Se prepara Outra 1, essa é uma área restrita Fica em alerta Outra 1, a atividade aumentou na área Atenção total Estou levando o tiro Outra 1, o criador de bombas foi abatido Bom trabalho Procure um container protegido por perna Eu sei uma reanimação Estou de pé Se protege Levando o tiro Contra 1, caixa de armas a segurar Cuidado, os inimigos estão rastreando sua localização Estão atirando aqui Essa doeu pra caralho Atenção, forças especiais inimigas Eu tomei Encarregado para Outra 1, vante ativo na sua área Outra 1, deposito dinheiro no ponto de entrega para acelerar a recuperação de arma Outra 1, atenção Os ventos estão aumentando Vai para um ponto de extração Indo pra lá Suprimentos aqui Marcando-se-á Outra 1, acima Afirmativo A ameaça inimiga é grande na A.O. Se prepara Contrato de eliminação aqui A ameaça inimiga na A.O. é moderada Ultra 1, Dino 4 aqui Estou chegando da CA, segura a área Ultra 1, a inteligência está rastreando a localização de um alvo priori Ultra 1, ali está caindo, a coisa vai ficar feia Bata de distração, avistar Dino 4, no ponto de distração É melhor chegar aqui, rápido Outra 1, encarregada Alvo morto, bom trabalho Auto-reanimação aqui Vou pegar a auto-reanimação Liberando munição Tem uma caixa de munição aviada aqui Levando o tiro Tem atividade nessa Cancela isso A extração está a caminho agora Ultra 1, aliado A coisa vai ficar feia Ultra 1, encarregado Velho forte, estão espalhando radiação A vai para o ponto de distração Você não morreu? Outra 1, a gente está vendo a CA Limpa ela Mássaro de extração, avistado Afirmativo Gino 4, no ponto de distração Atenção, não dá para esperar muito Mandando fumaça Gino 4, voltando Mandando dramada de fumaça Tem sobrimentos aqui Você está tirando Minha aliada 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri